Bom, estou aqui agora com o iPhone 6, vou mostrar para vocês um jumper referente ao auricular, é o alto-falante que dá ligação, onde a gente escuta a áudio de uma ligação de um iPhone 6, então vamos lá, se a gente pegar aqui no porém que for, os dois primeiros pinos são referentes ao alto-falante, esse jumper aqui pessoal eu fiz com fio de alto-falante mesmo, a própria bobina é dentro do alto-falante, você pode pegar esse fio e usar para fazer jumper, lembrando que esse fio tem um verniz, então você vai ter que aquecer a pontinha para pegar o estanque e grudar legal, então se você tiver com problema, isso aqui acontece muito de rasgar, ele fica colado ali na hora de trocar um display, dá para fazer, tem solução, dá para fazer jumper, não precisa condenar todo o flex, então vamos trabalhar aí no reparo desses periféricos também, para testar primeiro, às vezes é um corte minúsculo, o micro que não dá para perceber, aí a pessoa antes de trocar o auricular vai fazer esse teste de continuidade, você vai pegar o multímetro, escala de continuidade e bater aqui nos dois primeiros pinos com as extremidades, lembrando que se estiver funcionando vai apitar no multímetro, não apitou, você já vai estar com problema aí nas trilhas, para testar o alto-falante a mesma coisa, pessoal auricular, bater continuidade na bobina e tem que apitar também no multímetro, então, um exemplo aí bem fácil e simples, jumper do auricular do iPhone 6, deu problema? é só fazer uma ponte né, que a gente chama de jumper, a dica que eu dei foi usar o fio do meu próprio alto-falante, a bobina, espero que tenha ajudado aí a todos vocês. Tchau! Tchau!